oh 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 o mac aqui ó boa joão tá pego bonito, olha isso aí rapaziada, nossa aqui, aqui, aqui é aquele grandão lá, vamos botar ele no ar, passar vai ele deve ter linhas, porque não deve ter não vem aqui filho olha o outro lá ó ó ó ó ó bonito você é louco hein rapaziada o outro lá Betinho você não foi lá aí ó show não passou lá rapaziada tá bem bonita rapaziada show aí ó show show a roupa o que é o corte é isso corte 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 a roupa de corte corte show rapaziada tá pego aí ó esse aqui ó Gabriel estrela agora tá pego bonito bora 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 olha o Betinho monstro aí ó show fui ó Vamos lá. E aí, rapaziada, tá pego bonito. Aí, ó, show. Aí, Boquinha, tá pego, papai. Aí, ó, olha o Betinho. Aí, bambu no ar aí, rapaziada, show. Rapaziada aí, de Osasco, aí. Olha o Betinho lá. Aí, vem. Bora, rapaziada. Show, show de bola esse aqui. Aí, Betinho, monstro ali. É isso aí, rapaziada. Bora, bora aí. Tá pego bonito esse? Bora, bambu no ar. Show. É nóis, cara. Você é louco? Bora, bora, bora aí. Fui. Fui. Solta o daqueles picos, mano. Aqui, ó. Muito. Não, mas vai pra seguir, não, mano. Esquece. Vai escapar isso aí. Aí, ó. Olha isso aí, mano. Vai esquece. Aí. Olha isso aí, ó. Eu vou te pegar uma altura ali em cima, né? E aí, tudo louco, hein? Olha o altura aqui, hein? Aí, gente. É isso aí, gente. Ó, imagina. Isso é sonoi. Aí, ó. Beigo, papai. Vê. 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 Papai, tá pego, hein? Nossa, rapaziada, mais um papai, mais espaço, hein? Aí, rapaziada, pego, hein? Você é louco? Uau, uau, bonito, tá pego aí, ó. Mano, deu uma força aqui, é nóis, valeu. Só agradece, aí, rapaziada. Corvo, aí, ó. É do Chris, eu acho. Aí, rapaziada, Corvo, NASA, cara do Chris, hein? Show, bora, bora aí. Ui! Tem que ter uma pipa aí. Hum, tem que ter uma ideia de que tem aqui, né? E valeu, hein? Tem. O bêbado vai vir aqui. Tic. Vai vir do outro lado, gente. E aí você vai vir aqui ó e eu lutei a nossa academia dele a melhoria do ter o xixi de caralho aqui nossa passou aqui mano mentira a minha melhoria do ter passou aqui ó travou outro ninguém pegou lá será ah mano mentira e aí 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 rapaziada e aí 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 é doido hein, tá pego hein, show bonito, pra dentro da firma não, rapaziadão, cérebro louco aí, tamanho da naça, quem que é esse aqui, pipeiros, pipeiros da aldeia, alemão, dona oeste, pelo invernado aí, show rapaziada, é isso aí, bora, mais um aí, bora, bora aí pro próximo aí, show, fui bonitão, fui! Pai doan, A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que passar da raia, mano Tem que passar da raia Senão a raia vai cortar Já tá pra cima aí, ó. Filho, show bonito, vou ficar esperto com a raia agora, mano, show papai, a raia vai vir, mano, a raia vai vir, ô, vai lá, pede pro cara não entrar não com a raia, mano, tá amorão? Fala pra ele não entrar não, ô, fala pra ele não entrar com a raia não, pra nós gravar o vídeo aqui, rapaziada, é louco, tomara que o cara não entra pra raia, rapaziada, eu acho que não volta não, se o cara não vai entrar tá bom, hein, rapaziada, você é louco, dá a volta, hein, eu acho que pode abaixar sem o cara entrar, né, se o cara não entrar, rapaziada, tem uma raia aqui, ó, se o cara não entrar tá bom. Tomara que ele não entrar, sabe que vou tarde, mas se o cara não consegue abaixar, né. Morra! Tem um velagem aqui, ó. É. Tá travou bem no fio ali, mano, ó. Mano, a linha travou bem no fio. Show, papai! Você é louco? Olha, isso vai ter que jogar um réu por dentro. Por dentro do fio. Aí, rapaziada. Esse tá pego, papai. Aí, ó. Aí, rapaziada. Que nave, mano. Que nave, tio. Você tá maluco, hein? Aí, Tatau. Aí, Pimba. Falei pra você, pai. Aí, quando dá... É bingo, pai. Quando vem, é bingo. Você tá ligado. Olha lá, o menino de novo dando maior força. Olha lá, ó. Menino da hora, você é louco. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue pegar essa... Essa rabiola aqui, ó. Menino, mano. Esse moleque aqui, ó. Já me deu três vezes maior força, irmão. Você é louco. Só agradece você pela força aí sempre, mano. Você é louco. Da hora. Que pipa, hein? Show. Parabéns aí, Pimba. Pelo pipa aí, ó. Que nave, hein? É isso aí, rapaziada. Bora. Bora, bora. Que esse deu trabalho. A raia tentou cortar, mas não conseguiu. E é isso aí, rapaziada. Show. Que pipa, mano. Parabéns, Pimba. Tatau aí, família 70. E é isso aí. Bora, bora. Fui. Fui. O cara vai parar tudo, será? Ah, ele não pode parar tudo. Ele picotou tudo aí. Esse cara vai parar, mano. Olha, tem esse pipa, não. Olha, ele tem medo. Não pegaram nem cima, não. Tem linha aqui, ó. Olha. Olha a linha dele, sabe, ó. Olha a linha dele, sabe, ó. Velasco. É a linha dele. Vamos lá agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.